Galha Azul é nossa! O campeão mundial de vôlei, Giba, esteve em Araucária neste final de semana. O atleta recebeu os alunos do projeto Gibinha, no ginásio Centro de Esportes e Lazer da Bernec. O vereador Fábio Alceu esteve por lá e conversou com o Giba. Giba, essa é a primeira vez que você está tendo contato com as crianças após a implantação do programa. O que você está achando dessa evolução? O programa, na verdade, tem a duração de um ano letivo, são 12 meses de projeto. Durante esses 12 meses de projeto a gente tem 4 aparições que eu faço, mas dessas 4 aparições a gente tem um resumo praticamente todo mês dos professores, dos coordenadores que estão à frente do projeto. Então eu venho 4 vezes durante o projeto, mas eu não deixo de estar acompanhando todo esse crescimento, o apoio que os pais estão dando, o feedback, o retorno que os pais estão me dando de como as crianças estão mais educadas, como elas estão mais tranquilas, vivendo em sociedade. Isso sim é que vale, e esse projeto vale para isso. Se por um acaso sair algum atleta, vai ser muito bom, mas o importante é cuidar de todas essas crianças que estão aqui e mostrar que é possível sim, através do esporte e da educação, a gente fazer um país melhor. O campeão mundial de vôlei, Giba, deu carinho para os futuros atletas e fez questão de servir o lanche para eles. Depois, entrou em quadra para treinar os seus alunos. É, Giba é mais que um campeão mundial, é o espelho de muitos atletas e o futuro do vôlei brasileiro. Sorte teve a Araucária por este projeto ter iniciado aqui, mas para estas crianças continuarem sonhando, é preciso o empenho das empresas e apoio político. Por enquanto, Giba, o nosso muito obrigado por ter escolhido a Araucária para ser o pioneiro do projeto Gibinha. Muitas crianças que são obesas, que começaram com esse esporte, agora já estão melhorando, por assim dizer, sabe? A gente tinha uma expectativa para 120 crianças, né? Hoje a gente está com quase 150 crianças inscritas, superou todas as expectativas e a gente está buscando já ampliar esse projeto para cá, né? Estamos trazendo a segunda unidade, estamos tentando correr atrás dos patrocinadores para viabilizar essa segunda unidade aqui em Araucária, né? E foi um salto, assim, na questão do vôleibol de base, né? A gente tem uma equipe de rendimento adulta que serve de espelho para esses jovens e isso veio a completar a ideia que a gente tem de tornar a Araucária um centro de excelência do vôleibol mesmo, né? Então, o projeto do Giba veio agregar valor nessa questão do projeto do adulto, né? Para tornar a Araucária um centro de excelência. Quando eu comecei a jogar vôlei, o presidente da Confederação Brasileira falou para mim o seguinte Sabe por que vocês são verdadeiros campeões? Porque vocês jogam 20% de profissionalismo para 80% de coração. Então tem que amar aquilo que faz e eu amei aquilo que eu fiz. Por isso que eu estou aqui hoje com vocês e com esse projeto. Até domingo que vem! Tchau, Giba! Até domingo, dia 11, no Parque Cachoeira. Araucária te espera e com muito carinho. Galha Azul, é FM! Até domingo, dia 11, no Parque Cachoeira. 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 Obrigado.